Homem registro que seria o fantasma de uma menina dentro deste carro. Atentos ao vídeo pessoal. Alguns dias atrás um homem postou este vídeo em sua rede social dizendo que estava extremamente assustado com a aparição do fantasma de uma menina dentro deste veículo. O homem contou que já estava dormindo quando acordou com o barulho do alarme do carro disparado. Achando que poderia ser alguém que estava mexendo no seu veículo, ele foi até a garagem para ver quando de repente ele avistou algo no banco de trás que gelou sua espinha. Mesmo assustado, ele abriu a porta do carro. Porém, já não havia mais nada ali. Segundo o homem, aquele seria o fantasma da filha do antigo dono da casa que já havia aparecido outras vezes no local. Seria algo sobrenatural? Como é que foi o fantasma da filha do antigo dono da casa que já tinha aparecido ou não era uma cena? Como é que foi o fantasma? Como é que foi o fantasma da filha do antigo dono da casa que já veio? Não, por isso que foi? Este próximo é um dos vídeos mais intrigantes que já havia aparecido. Um homem salva um lojista após tocá-lo com a mão em seu ombro. Nas imagens gravadas por câmeras de segurança na Turquia, mostra um lojista saindo de seu estabelecimento quando um homem que está passando pela rua toca em seu ombro. Por causa do toque, o homem se vira e consegue ver o momento que uma grade de um caminhão que estava com as portas de trás abertas vem em sua direção. Vejam, pessoal, que mesmo sem olhar, o homem parece que sabia que ia acontecer algo e toca no ombro do lojista no momento exato para que ele tivesse a chance de escapar daquela peça de metal que teria sido arremessado do caminhão em sua direção. Seria um anjo da guarda? Escrevam nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Atentos para o próximo vídeo, pessoal. Esta jovem postou um vídeo em sua rede social e disse que ficou muito assustada com sua boneca. A jovem disse que por volta das 1h da madrugada, ela ainda estava no celular, pois não conseguia dormir, quando ouviu um barulho no quarto. Quando ela olhou, a sua boneca estava de pé bem na sua frente. Como já estava com o celular na mão, mesmo assustada, ela resolveu gravar, quando, de repente, a boneca faz um movimento assustador. O que é isso? Para mim seria a gravidade, uma corrente de vento que poderia ter feito ela se mover. Porém, isso não explica pessoal como ela foi parar ali, em pé, na frente da sua dona. Algumas pessoas disseram que a jovem montou a cena. O que vocês que seguem a minha página acham? Seria algo sobrenatural? Uma câmera de segurança grava uma criança que está dentro de um quadro. um berço quando acontece algo assustador. Parece que alguma coisa o empurrou com muita força. A mãe conta que ela estava sozinha no quarto com seu filho quando de repente do nada ele começou a chorar. Quando ela se aproximou para ver, encontrou seu filho caído no berço. Sem saber o que tinha acontecido, ela foi rever as imagens e descobriu algo sinistro. Alguma coisa havia empurrado seu filho com muita força. Seria algo sobrenatural que aconteceu ali, pessoal? O que vocês acham? Uma mulher fez uma publicação contando em sua rede social que ficou extremamente assustada com uma boneca que ela comprou em uma loja de antiguidades. Segundo ela, pessoal, a boneca parece ter vida. Neste vídeo dá para ver como ela se move por si só. O mais intrigante disso tudo, seguidores, é que os olhos da boneca se movem de um lado para o outro. Outro vídeo que chamou a atenção dos internautas. É este onde mostra um boneco de 35 anos comprado também em uma loja de antiguidades. Segundo o dono, depois que ele adquiriu o boneco, acontecem coisas estranhas em sua casa e o mais intrigante é que ele já viu o boneco se mexer por várias vezes. Assustado com tudo isso, o dono decidiu gravar o boneco para ver se registrava algo. O que é isso? 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 Como você viu aí no vídeo, o boneco parece estar movimentando a cabeça. Quando deixamos o vídeo mais rápido, ele parece ser muito mais assustador. Atentos. Neste outro vídeo, esta jovem está fazendo a brincadeira de empilhar copos quando algo começa a se manifestar atrás deles. O mais assustador é que nenhum dos jovens notam aquele boneco se movendo logo atrás deles. Muitos acreditam que algo das trevas esteja vivendo nesta casa. Agora eu gostaria de ler a opinião de vocês. Qual dos três vídeos você achou mais assustador? Desculpe? 3 2 2 3 Obrigado.